Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero apresentar para vocês aqui este apartamento localizado aqui em Canuas, na Avenida Armando Fajado. Então aqui você pode ver a sala. Olha aí, toda uma iluminação, gesso, luminária. Aqui nós temos a porta de acesso ao imóvel. Integrado já temos a cozinha aqui. Então você pode ver espaço para a espera para a pia, também com os pontos de iluminação. Espaço para armários, ali a gente já tem o tanque, o gás central. Aqui nós temos a vista da cozinha. Então a gente tem o prédio ao lado do condomínio, o bloco ao lado do condomínio. Você pode ver a sala em um outro ângulo. Cozinha em piso frio, sala e dormitórios com piso laminado. Muito bem conservado o imóvel. Vou mostrar a vista aqui da sala para vocês também. Ali a Avenida Principal, um dos primeiros blocos aqui do condomínio. Continuando aqui, nós temos este espaço aqui para uma área para escritório, enfim, para mesa, para computador. No banheiro nós temos armário, aéreo, espelho, aqui armário, cuba, sanitário, box de vidro e o chuveiro elétrico. São dois dormitórios. Aqui a gente tem o primeiro dormitório. Remóvel muito bem conservado. Todo ali com gesso, acabamento em gesso. Muito bem iluminado, muito bem ventilado. Em outro ângulo para vocês verem. Aquele espaço ali para roupeiro, para armário, enfim. E aqui nós vamos ao segundo dormitório. Olha aí. Laminado e gesso. Legal, né? Deixa eu pegar outro ângulo para mostrar para vocês aqui. Olha aí. Olha aí. Vou falar para a sala. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou desse imóvel, a gente tem uma visita com um de nossos corretores. E venha você também fazer parte do quinto andar. E venha você também fazer parte do que você fizer, faz parte do que o que você quiser, faz parte do que você quiser.